Se você não apertar o like no canal nos próximos 17.3 segundos, você nunca mais vai conseguir jogar Fortnite. Então não arrisque, já deixe seu like e se inscreve no canal. Opa, e aí, beleza? Eu sou o Leonardo Becker, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Intenso. E hoje eu já vou começar o vídeo um pouquinho diferente, porque dá só uma olhada em tudo isso aqui que a gente tem. Ah, são só três Intensos? Não são só três, peraí. Agora sim, dá só uma olhada na quantidade de revistas que a gente tem aqui do quadrinho do Batman junto com o Fortnite. E cada revista dessa tem um código. E esse código vai fazer você liberar uma skin completamente exclusiva dentro do seu Fortnite primeiro que todo mundo. No total são seis quadrinhos diferentes e que cada quadrinho vai ter um código que vai liberar uma skin diferente do último quadrinho. E você reunindo as seis skins que você vai conseguir através dos códigos, você vai estar liberando o novo Batman com a armadura do .0. Se você não sabe que armadura do .0 é essa, e nem por que o Fortnite colocou a armadura do .0 para o Batman. Eu falei disso no último vídeo aqui do canal Intenso, no vídeo de ontem. Se você perdeu, corre lá para você conseguir assistir, porque hoje nesse vídeo daqui eu vou estar te falando sobre um novo monstro que vai estar aparecendo no Fortnite. E que inclusive já tem alguns spoilers dentro da própria revistinha. E peraí, deixa eu guardar a lei de novo, porque senão vai ficar aqui na mão e tá pesado, cara. Pesa muito. Pronto, agora já tá bem melhor para poder te contar o que vai estar acontecendo e que monstro é esse que vai estar chegando no Fortnite nos próximos dias. Mas antes de eu te contar tudo isso, eu quero saber, você já tem a skin da Alerquina? Ou melhor ainda, você já tem o passe de batalha? Se você não sabe, para liberar o Neymar você precisa ter o passe de batalha. E claro, até para você conseguir subir de nível muito mais rápido. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora nesse vídeo, que é... Basta você comentar o seu nick do Fortnite, mas... Uma palavra aleatória, pode ser Alerquina, qualquer outra palavra. E você vai comentar bastante nesse vídeo daqui. E depois o seu comentário precisa não ter nenhum like. Se em 24 horas o seu comentário não tiver nenhum like, tira um print e me manda lá no meu Instagram. Que eu vou estar te mandando o código da Alerquina completamente de graça. Então a maior dica é você comentar bastante com várias contas diferentes. Ou então pedir para algum parente seu, irmão, pai, mãe, comentar também o seu nick do Fortnite bastante nesse vídeo daqui. E logo depois de você fazer isso, sai curtindo o comentário de todo mundo. Para apenas o seu comentário, seu comentário sem nenhum like. Ah, claro, é muito importante que você seja inscrito aqui no canal intenso. E que óbvio tenha deixado o like nesse vídeo daqui. Então arrasta um pouquinho a tela para baixo aí e vê se você está inscrito no canal. Vai estar inscrito se inscrever. Em vermelho, se você ainda não for inscrito, aí você clica ali e vai ficar em cinza. E pronto, você já está participando e aproveitando essa oportunidade única. Quer dizer, ela nem é tão única assim, porque lá na comunidade do Sparkle, além de estar acontecendo sorteios de passe de batalha, também vai estar começando hoje os primeiros sorteios das skins da Alerquina. Cara, eu tenho muito quadrinho aqui da Alerquina. Inclusive, eu queria agradecer a Panini por ter me mandado um quadrinho. Mas quase todos que estão aqui, eu tirei o dinheiro do meu bolso e eu comprei para poder presentear vocês. E para participar do sorteio tanto do passe de batalha como também da skin da Alerquina e das próximas skins de quadrinhos do Batman, é só você entrar na comunidade do Sparkle com o link que está aqui na descrição. É completamente de graça, não precisa apoiar ninguém, não precisa fazer nada de difícil. É só você entrar na comunidade e comentar o seu nick do Fortnite na postagem do sorteio. E claro, você precisa estar seguindo tanto para participar do sorteio como para saber dos próximos sorteios que vão estar acontecendo. E não importa o momento que você está vendo esse vídeo daqui, assim que terminar um sorteio, já inicia outro. E claro, quanto mais você comentar e com outras contas diferentes, maiores são suas chances de ganhar. Então já pede para sua mãe, para seu pai, ou até mesmo você, se tiver um outro e-mail que ainda não criou uma conta no Sparkle, cria uma conta no Sparkle com esse e-mail novo e depois você entra lá na comunidade do canal intenso. Então para de perder essa oportunidade e no final do vídeo já corre lá na comunidade do Sparkle para você tanto participar dos sorteios, como saber de tudo o que está acontecendo no Fortnite. Porque os principais vazamentos, até mesmo as comprovações de teorias e arquivos secretos que foram vazados antes da hora já estão lá na comunidade do Sparkle. Então quer saber qual vai ser o próximo vídeo do canal intenso? Tá na comunidade. Queria saber como que era a skin do animal antes de todo mundo? Também já estava lá na comunidade do Sparkle há muito tempo. No final do vídeo, clica no link da descrição e corre lá. E faltando quase um mês para o final da temporada 6 do Fortnite Capítulo 2, já começaram a vazar e já começaram a acontecer muitas coisas dentro do jogo. E todas essas coisas estão diretamente ligadas com o próprio evento ao vivo e com a batalha épica que vai acontecer entre o time da Ordem Imaginária contra o time do Agente Jones e junto com os viajantes, que seria o time da Fundação. Porém, até o dia dessa batalha, muita coisa vai estar mudando e as principais modificações já estão acontecendo dentro do jogo. Começando pelo próprio .0 estar trazendo o Batman para dentro do jogo e nos próximos dias a gente vai estar vendo várias outras skins, também aparecendo principalmente de parcerias. No total, nós vamos ter 7 novas skins que vão estar chegando em breve, sendo cada uma delas aparecendo em uma plataforma do Pináculo diferente. E sendo a principal, a própria skin do Batman com a armadura nova. E essa nova skin do Batman em parceria com o Fortnite, ela não recebeu o nome de Armadura .0 à toa. Se você já leu os quadrinhos e já joga Fortnite há bastante tempo, você com certeza já sabe. O verdadeiro motivo da skin do Batman recebeu uma versão chamada skin com a armadura do .0. E essa armadura vai estar sendo utilizada durante o evento ao vivo para uma batalha muito épica. E não apenas contra um time ou até mesmo dois times, mas sim contra alguém. Quer dizer, contra uma coisa muito, mas muito forte mesmo, que já está aqui no Fortnite e eu vou te mostrar exatamente agora. Porque é esse local daqui onde tudo começou. Dá só uma olhada aqui. Depois da última atualização, a gente teve uma mudança aqui. Estênis? Você não está ouvindo, não? Não. Ué, o carro está tocando música para mim. Não está não. Está sim. Eita, está mesmo. Não dá, cara. O Fortnite tirou o modo laboratório de batalha. Ai, é uma fogueira. Vou me curar. Ô, mas por que a gente tirou aí o laboratório de batalha? E se lince que o verdadeiro motivo do Fortnite está tirando o laboratório de batalha é exatamente porque está acontecendo algumas modificações durante a partida do Fortnite. Quer dizer, durante os dias. E com um tempo muito longo nas partidas, provavelmente o Fortnite deve ter percebido que muitas pessoas estavam entrando no modo laboratório de batalha para poder desvendar os mistérios e ver as teorias. E com isso, o Fortnite não queria que as pessoas soubessem de tudo o que está acontecendo ainda e de todo o plano que vai estar acontecendo nos próximos dias para a batalha final. E então, com a chegada do Neymar, eles decidiram remover o modo laboratório de batalha e colocar um outro modo muito provavelmente parecido com o laboratório, porém com um tempo menor. Mas claro, isso é apenas uma teoria porque ninguém sabe o verdadeiro motivo do Fortnite ter removido o laboratório de batalha. E pode ser também porque não tinha muita gente jogando laboratório e aí eles decidiram remover do jogo isso. Ou pode ser realmente porque muitas pessoas estavam descobrindo algumas coisas, fazendo bugs. Igual a gente fazia aqui no canal intenso. E por conta disso, eles acabaram removendo esse modo e dando uma remodelada neles para poder lançar de novo no futuro. Igualzinho foi lá com o modo parquinho no Fortnite há muito tempo atrás. Porém, isso não é o assunto do vídeo de hoje porque hoje eu vou te mostrar aqui exatamente que monstro seria esse que estaria vindo para o Fortnite muito em breve e quem estaria trazendo ele. E como assim, monstro intenso? E silêncio, que você sabe que de um lado a gente tem a Ordem Imaginária e do outro a gente tem o time do Jonesy junto com a Fundação, que seriam os sete viajantes, que foram os principais guerreiros que montaram toda a equipe da Ordem Imaginária. Inclusive, foram eles que criaram a Ordem Imaginária. Por isso que cada um deles tem um símbolo específico e é exatamente o mesmo símbolo em volta de toda a Ordem Imaginária, da logo deles. Nossa, faz muito sentido porque se eles criaram a Ordem Imaginária, eles têm muito mais poder que eles. Exatamente, não apenas isso, mas a Fundação saberia exatamente usar o poder do ponto zero exatamente igual a Ordem Imaginária. Porém, de um lado a Ordem Imaginária usaria o poder do ponto zero para destruição e para controlar todo mundo e do outro lado teria a equipe da Fundação tentando destruir o ponto zero para acabar de uma vez por todas com todo esse loop. E a Ordem Imaginária, sabendo que eles não são pares para a Fundação, eles acabaram trazendo outras pessoas para dentro do jogo. E que outras pessoas seriam essas é exatamente as principais skins que vão estar chegando junto com os quadrinhos. Se você repara bem, você vai ver que tem muito sentido isso realmente acontecer, porque, olha só, no total são seis plataformas aqui no mapa do Fortnite, sendo a sétima exatamente aqui no pináculo, aonde tem o ponto zero. E quando você compra as revistinhas do Batman, em cada uma você ganha uma skin. E para você conseguir desbloquear a skin do ponto zero, você precisa reunir todas as seis skins, sendo a sétima a skin do Batman com a armadura do ponto zero. E mais uma vez, nada que o Fortnite coloca dentro do jogo é coincidência. E tudo isso já estava completamente planejado. Porém, de um lado a gente tem a Ordem Imaginária trazendo todas as pessoas, do outro lado a gente tem a Fundação, tentando criar algo capaz de parar a Ordem Imaginária e até mesmo de destruir o ponto zero. O ponto zero é um poder tão grande, mas tão grande, que nem mesmo a Fundação junto com a Ordem Imaginária seriam capazes de destruir sozinhos. E por conta disso, eles precisariam se reunir, não a Ordem Imaginária e a Fundação, mas sim a Fundação com outras pessoas e até mesmo outros monstros. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal intenso onde eu mostrei exatamente um dos novos monstros que vão estar chegando no Fortnite provavelmente nos próximos dias. E não apenas isso, mas como que os viajantes, junto com o Jones, estariam fazendo para destruir o ponto zero. E só dando um spoiler, se você joga Fortnite há bastante tempo, você com certeza se lembra de quando os sete viajantes se reuniram para tentar acabar de uma vez por todas com o próprio ponto zero. E para isso, eles usaram tantos portais que eles criavam com o poder do cubo gigante. É como se fosse um armazém de todo o poder do ponto zero. E junto com isso, eles usaram esse poder para trazer o próprio meteoro. Porém, o que eles não esperavam é que quando o meteoro entrasse em contato aqui com o ponto zero, algo incrível estaria acontecendo e o próprio ponto zero estaria ficando completamente instável e trazendo todo mundo para uma outra realidade completamente diferente. E é exatamente por isso que eles não devem... É... 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 Ah, Fortnite! Bota o laboratório de batalha de volta! E exatamente como a gente estava falando aqui antes do Fortnite, eu vou jogar a Tempestade aqui para cima da gente. A equipe da Ordem Imaginária e a equipe da Fundação já estão se preparando para a batalha. E a Fundação, junto com o Jonesy, eles estariam estudando algum novo método de conseguir... De conseguir quebrar o ponto zero de uma vez por todas. Sem que ele absorvesse tudo à sua volta e levasse todo mundo para uma nova dimensão e recomeçasse tudo do zero. E é até por isso que durante os eventuais que a gente estava vendo até agora, a gente via os viajantes e até mesmo o Jonesy, que era da Ordem Imaginária, falando logo da realidade TAL. O TAL é só um número aleatório, tá? Era basicamente, cada vez que o Jonesy entrava em um novo portal, para visitar, para conhecer um novo local que o ponto zero tinha gerado, ele gravava essa mensagem e mandava para a central lá da Ordem Imaginária. E não apenas o Jonesy, mas também a Fundação, que foram os primeiros que criaram isso. E que eles estavam com a gente lá no Fortnite capítulo 1. Os mesmos que criaram o Brutus, que fizeram o foguete, e que causaram toda aquela destruição no capítulo 1 do Fortnite. Esses mesmos são os viajantes que fazem parte da Fundação. E depois de várias e várias tentativas da própria Fundação, tentando quebrar o ponto zero, tentando encontrar alguma coisa, para controlar o ponto zero e quebrar ele de uma vez por todas, para que ninguém usasse o poder dele para o mal, eles acabaram descobrindo uma coisa muito incrível. E que, inclusive, é a mesma coisa que a Ordem Imaginária já sabia e utiliza. E que a gente conseguiu ver isso durante o trailer da temporada 5 do Fortnite capítulo 2. Hoje eu estou mostrando agora na tela aí uma imagem onde mostra várias máquinas com fragmentos do cubo gigante, com placas do cubo gigante, que controlariam o próprio ponto zero. Teria uma forma de antena, onde eles conseguem controlar exatamente a intensidade da força e para onde que seria jogada a pessoa, ou então para onde seria teletransportada a pessoa. E esse local... Pelo amor de Deus, me ajuda aqui embaixo. O que é que está acontecendo? O cara... Terminar usando magia e tudo. O quê? Ai! O Haas está aqui, cara. Peraí, cadê a menina que estava aqui antes hoje, né, Linz? Ah, ela vazou. Não sei nem para onde que ela foi. Exatamente. Porque exatamente aqui nesse local vai ser o local onde um dos novos monstros vão estar aparecendo. E não é à toa que o Haas já faz parte desse local daqui. E pode até parecer loucura, mas essa modificação que teve aqui no pináculo, essa água verde aqui em volta, tem totalmente relação com a própria chegada do Haas. E não apenas isso, mas também com a chegada do novo monstro que vai estar aparecendo nos próximos dias. Mas peraí, como assim, Tenso? E Silinski? O Haas, na verdade, ele seria uma espécie de Oni. Peraí, Oni? Na cultura japonesa, existe uma coisa chamada Oni. Seria como se fosse um demônio. E é exatamente a mesma máscara que tem aqui na cintura do Haas. Peraí, peraí, que eu esqueci que ele não é meu amigo, velho. Deixa eu correr. É... Pronto. Tá preso. Eu vou dar um jeito nele. Não, só construir aqui, não elimina ele, não. Não, eu vou eliminar. E uma outra coisa que você, com certeza, já deve ter reparado é exatamente isso. Olha isso. O próprio Haas, ele utiliza a energia do Cubo Gigante pra poder absorver a energia e também se movimentar. Olha lá, ele se teletransporta igualzinho o poder do fragmento do Cubo Gigante que fazia lá no Fortnite no capítulo passado. Ai! Silinski. Ai! Pô, Inter, você foi eliminado, cara. Tá bom, Inter. Você já tá falando demais, falou sobre fundação, falou por um monte de coisa, mas você não me falou por que o Haas tá aqui, qual é a função dele. E Silinski, exatamente. O Haas tá aqui pra ser o novo protetor do Pináculo e não apenas isso. Mas o Haas, ele é capaz de controlar o poder do Cubo Gigante e até mesmo controlar um pouco do poder do Ponto Zero. E é por isso que ele tem na cintura preso um fragmento do Cubo Gigante. E isso a gente consegue ver na própria skin dele que já tá disponível no passo de batalha e que também agora ele já tá aqui em volta do Pináculo protegendo o Pináculo e ele ativou esse poder do Cubo Gigante. E por isso que agora ele já consegue aproveitar quase que 100% desse poder e ele elimina qualquer pessoa que estiver chegando perto aqui do Ponto Zero ou tentar chegar perto dele. Tá bom, mas e o monstro? Que monstro? O Oni lá que você tava falando. Exatamente, Silinski. Se você reparar bem, na própria cintura do Haas, a gente tem aqui uma máscara que é exatamente da lenda do Oni que é muito famosa no Japão. E pesquisando um pouco mais a fundo, a gente acabou descobrindo a verdadeira história dessa lenda do Oni e como que ela tá diretamente ligada tanto com o evento ao vivo como com a chegada de um novo monstro e é o verdadeiro motivo disso daqui, ó. Dessa modificação da água aqui em volta do Pináculo começar a acontecer. E como assim? A água tá ficando verde. Exatamente, porque na própria lenda é de... Cuidado, cuidado, ele tá ali. Cuidado, ele tá ali. Vamos eliminar ele. Elimina ele, elimina ele primeiro. Bora. Ó, ele é capaz de poder absorver o poder da gente então não chega muito perto, Silinski. Vou tacar a bomba nele. É verdade, joga a bomba, joga a bomba. Ele tá atacando lá em nós, a gente taca nele. Segura. Ih, digamos que eu isolei. Vai, 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 Silinski. Ah, Silinski, ele tá absorvendo energia. Me ajuda. Ah, não taca esse lenda não. É, você tá me isolando. Ai, ai, meu poder não funcionou. Tchau. Você é material. Vai, 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 aproveita, aproveita, aproveita. Vai, 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 vai. Ai, é agora, é agora, é agora. Ai, munição. Já foi, isso. Beleza, a gente já derrotou o Haas aqui. E como você pode ver, ele tem totalmente o poder do próprio cubo gigante e também do ponto zero. Aquele poder de absorver a energia e também o poder de jogar raio e também de se eletransportar. Igualzinho a gente conseguia ver lá no capítulo passado quando a gente consumia aquelas pedras do cubo gigante, aquelas pedras de pulo. Porém, um detalhe é que na própria história do One diz pra gente que ele é muito mais fácil visto, que é praticamente certo. E se alguém for num local onde tem uma água barrenta, você estaria conseguindo encontrar esse One. E por uma incrível coincidência, exatamente depois da atualização, quando o Haas apareceu aqui, foi quando esse local começou a ficar com água completamente diferente. Porém, esse é o único local onde o Haas, que seria o próprio One, estaria aqui. E por isso que essa água tá completamente barrenta. Tá bom, mas e daí que ele é um One? Quer dizer que ele é um monstro? Exatamente, Silinski. Ele seria um monstro. Um ser tão poderoso, muito parecido com o próprio Katos. E não apenas isso, Silinski. Se você olhar a história do One, ele é descrito como um ser muito grande, e com a cabeça de um animal, o corpo de outro animal, garras muito afiadas, e algo completamente único, que você não consegue identificar muito bem o que é. É uma mistura de vários animais, e que é muito parecido com o próprio Katos. Nossa, isso daí faz muito sentido, porque no capítulo passado a gente teve o Katos, tentando pegar o ponto zero. Exatamente, da mesma forma que teve o Katos tentando pegar o ponto zero, e o robô gigante. Impedindo o Katos de pegar esse poder do ponto zero, vai acontecer mais uma vez nesse capítulo agora, nessa temporada agora, exatamente. Porém, de um lado a gente vai ter a Ordem Imaginária, controlando uma pessoa, e não só uma pessoa, mas também um monstro. E do outro lado a gente vai ter a Fundação, controlando um outro monstro, que vai batalhar com esse monstro da Ordem Imaginária, e que vai estar batalhando também, um time contra o outro. E claro, no meio disso tudo, a gente vai estar tendo uma batalha gigantesca, do Batman e das outras skins que vão estar chegando, e tudo isso vai estar causando uma grande destruição no mapa. Até que no meio dessa batalha vai acontecer algo muito incrível. Até que no meio dessa batalha vai estar chegando alguém muito forte, e que vai estar parando completamente toda essa batalha entre esses times. Então a batalha vai acabar intenso? Exatamente, não tão exatamente assim, porque essa pessoa, ela é tão forte, mas tão forte, e tentando comparar aqui pra galera que tá assistindo o vídeo agora, sim, você mesmo que tá assistindo o vídeo, que tá mais uma vez descalço com um pé em cima do outro, consiga também entender, e é alguém muito parecido com a mesma força praticamente do Thanos. Só que o Thanos, ele utiliza as joias do infinito pra ter energia. E esse vilão estaria utilizando uma outra fonte de energia, que seria a própria energia do ponto zero, e não apenas isso. Estou te levando pra safe, me agradeça. Isso. Muito bem. E não apenas isso, mas também a energia do cubo gigante. E esse vilão seria exatamente o mesmo vilão da história do Batman. Porém, não é dessa história do Batman dos quadrinhos, e sim, de uma história que o Batman faz parte junto com outros integrantes. E seria exatamente por isso que cada skin que estaria chegando no Fortnite nos próximos dias, estaria aparecendo uma em cada plataforma do pináculo, sendo a sétima aparecendo lá no ponto zero, que seria o Batman com a armadura do ponto zero, se preparando pra uma batalha. Ao mesmo tempo de toda a batalha entre o time da Ordem Imaginária e a Fundação, vai estar chegando esse novo vilão, e que vai usar o poder do cubo gigante pra destruir tudo. E como já diz aquele velho ditado, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, todos eles vão se juntar. E claro, com um único objetivo, proteger e salvar o mapa do Fortnite da destruição. E qual o seu lado? Fundação ou Ordem Imaginária? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. E dando só mais um spoiler, o cubo gigante vai ser usado mais uma vez por esse inimigo, por esse vilão, pra tentar destruir completamente o mapa do Fortnite, e ele seria a única coisa capaz de prender o poder do ponto zero. E seria por isso que a Ordem Imaginária já estaria utilizando ele já desde o início, quando o Jones tentou entrar aqui no mapa do Fortnite. Porém, dessa vez, não existe apenas um cubo gigante, e sim, seriam três cubos. E a partir do momento que esse vilão conseguir recuperar os três cubos que estão espalhados pelo mapa do Fortnite, ele estaria com o poder máximo do cubo. E então, iniciaria a batalha final. E mais uma vez, você vai precisar escolher um lado. E não apenas isso, mas também vai precisar se preparar. E no próximo vídeo de amanhã, meio-dia do Brasil, eu vou estar te contando mais algumas coisas e novidades. Inclusive, uma informação acabou de surgir. O Fortnite tirou, intencionalmente, o modo laboratório de batalha. E isso foi confirmado por um leaker muito confiável. E no próximo vídeo, você vai estar sabendo exatamente qual o verdadeiro plano dos viajantes pra acabar, de uma vez por todas, com o próprio ponto zero. E também, aonde que esse monstro, esse vilão novo, vai estar chegando dentro do jogo. Então, se você não quer ficar pra trás e quer saber de todas as novidades, primeiro que todo mundo já desce um pouquinho a tela aí, verifica se você tá inscrito no canal intenso. Só vê ali, se tá inscrito, se inscrever em vermelho. E aí, você clica e deixa ele cinza. Depois, você aperta no like e clica no sininho. É de graça. Aí, você vai receber os próximos vídeos aqui do canal intenso. E se alguma coisa desse vídeo aqui você não conseguir entender muito bem, é porque você não assistiu o vídeo de ontem. Os vídeos aqui no canal intenso é um em seguida do outro. E no final, vira uma grande história e revelando todo o passo a passo do que aconteceu no Fortnite do início até o final. O grande evento ao vivo. Pra você ver o último vídeo, é só você clicar aqui do lado. Vai estar aparecendo aí um vídeo pra você. Você clica e já faz maravão no canal intenso. E já clica aqui em cima também pra você ver os outros vídeos do canal intenso. Tem vídeo todo dia, meio-dia do Brasil. E muito em breve também vai estar até no vídeo 5 horas da tarde. Então, já se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo novo. Eu espero você no próximo vídeo aqui do canal intenso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tá bom, tá bom, Pinico Rosa, Pinico Rosa. Você vai se ver comigo. Perdeu X1.